O que é isso? O que é isso? Está sendo filmado já. Está filmando já. Está filmando já. Sim. Oh! Oh! Continua. Olha, não vai filmar o final. Olha, não vai filmar o final. Olha, não vai filmar o final. Tá, vai filmar. O seu bar mais quito, né? O seu bar mais quito, né? Oh! Teve ouro, meu torneiro. Desculpe. Obrigado. 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 é a pressão e nem nada é a pressão é o nome é de mim os amigos que estão passando a pressão é tudo, tudo é a pressão de ninguém não foi, não, não foi não acertou não acertou não foi porque minha amiga avisava na televisão não foi a pressão se eu não queria mesmo duvido não é o agora eu chamo a razão as 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 Tchau, obrigada, tchau, obrigada, tchau, obrigada. Fecha a aspa. Ô, doutor. Josimar, você me conhece. A gente é um parceiro, eu já gostei. Não, você é um parceiro, eu já gostei. Não, esse pegou em mim, pegou em mim, mas eu não falei assim, né, ignoramos. Você me machucou, não deu força, não. Aí você me machucou, não. A conversão vai bater, vai bater a minha, vai bater a minha, vai bater a minha, vai bater a minha. Mas, vamos pro palco. A gente vai conversar com outra coisa. Por isso, eu falei, a Eplica, a gente não tá ligando, a gente é amigo, mas você não tem discussão, não tem agressão. Não é pobre, né. A gente vai ficar conversando com outra coisa, né. vai ficar conversando, não tem agressão. Tchau, 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 tchau. O que é que o senhor levou aqui no ano? Quem está discutindo na hora? Não! Quem está discutindo na hora? Não, não, não. 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 Não, não, não.